E os brasileiros atendidos pelo Bolsa Família contam agora com uma ferramenta que reúne todas as informações do programa na palma da mão. A ministra Tereza Campelo, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, lançou hoje no programa Bom Dia, Ministro, da TVNBR, um aplicativo para celulares e tablets, desenvolvido pela Caixa Econômica Federal. Música Pelo aplicativo, a pessoa também vai receber alertas sobre as exigências do programa. Se não estiver com a frequência escolar dos filhos ou a vacinação em dia, o usuário vai receber mensagens solicitando a normalização. Nesse aplicativo do Bolsa Família, que está sendo lançado pela Caixa Econômica Federal, nosso parceiro, a família pode saber qual é o seu calendário de pagamento, ou seja, quando eu vou receber no mês que vem, quanto eu vou receber, além de qual é a agência da Caixa mais próxima, isso é um canal seguro e, ao mesmo tempo, um canal simples e prático para que essas famílias tenham acesso a essas informações. Quem não é beneficiário também pode usar o aplicativo para saber mais sobre o Bolsa Família, como as regras e as condicionalidades para receber o benefício. Hoje o programa atende quase 14 milhões de famílias em todo o país. Música 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 Música